E aí pessoal, vocês gostam de política? Vá lutar, vá, luta mesmo, tente, mude alguma coisa no seu município, fale com o vereador e tente modificar algum problema no seu município. Sim, porque a melhor forma da gente mudar alguma coisa é participando. Eu me apresento como o Matheus, o vereador jovem do município de Taubaté. E eu sou o Pedro Lasca, assessor do Matheus. A gente entrou num projeto chamado Paralômetro de Jovem aqui no município, né, e ele incentiu as jovens a participarem mais da política, dando o exemplo de cidadania. Então, a gente praticamente não tinha contato com a Câmara Municipal de Taubaté. Com esse contato a gente pôde saber sobre o poder legislativo e como ele funciona na verdade. Então a gente aprendeu muito, a gente tem aulas lá no Parlamento Jovem. E a gente idealiza projetos com cidades inteligentes, ou seja, a comunidade participa em prol da sociedade. E o nosso projeto é a Câmara Municipal de Taubaté, ele cuida do âmbito ambiental e também do âmbito social. A gente faz pesquisas com a população, a gente direta o saco da cidade de Taubaté, perguntando às pessoas sobre a cidade de Taubaté. E o âmbito ambiental a gente já tem um projeto já pronto, que se chama Lixo Novo Taubaté. Ele incentiva a população a separar o lixo. E também a construção de mãozinha de tratamento de lixo. O lixo doméstico separado, ele vai ter um fim no mãozinha de tratamento e vai gerar posteriormente novos produtos. A eleição do ano passado, ela me incentivou muito a querer participar mais para poder gerar uma mudança. E essa é a minha visão política. Eu quero participar, quero trabalhar e eu quero trazer o melhor para a sociedade. E essa é a ideia do Parlamento Jovem. A gente poder participar mais, poder ter uma visão jovem também, porque os jovens pensam de forma muito diferente. E por que não sair dos candidatos possíveis de eleições próximas? Para a gente poder mudar, para a gente poder participar e dar o nosso exemplo de cidadanismo. E a gente poder participar mais, poder participar e dar o nosso grupo de pessoas que não assistiram.